E aí, galerinha? Estamos aqui nesse projeto maravilhoso, o SXP Resolve. Meu nome é Priscila, professora de História, e vamos resolver hoje uma questão do Enem, ó, 2015, primeira aplicação. E essa questão aqui, que é mais interessante, é que tem uma imagem, né? Então, é um texto aqui que a gente tem que interpretar essa imagem. O que nós podemos perceber aqui nessa imagem? Nós temos aqui trabalhadores, e esse trabalho aqui que está sendo apresentado é um trabalho da zona, ó, da zona rural. Como é que a gente sabe o que é da zona rural? É só dar uma olhada aqui, ó, os utensílios que são utilizados, a inchada, né, a pá, o trabalho também com pecuária, ou seja, aqui está relacionado com a questão da zona rural, com a questão do campo. E aí, no campo, o que a gente lembra? A gente vai lembrar do cultivo e a gente vai também lembrar, né, dos animais, da pecuária. Olha que legal. E aí, feito essa análise, né, do tema dessa imagem, vamos para o texto. Os calendários são fontes históricas importantes na medida em que expressam a concepção de tempo das sociedades. Essas imagens compõem um calendário medieval, 1460-1475, e cada uma delas representa um mês, de janeiro a dezembro. Com base na análise do calendário, apreende-se uma concepção de tempo. Primeira coisa, né, essa questão é de que parte, de que fase, de que período da história? Ó, baixa idade média. Como é que a gente sabe disso? Olha aqui o marco temporal, ó, século XV, né? A baixa idade média vai do século X até o século XV. Então, a questão de baixa idade média. E qual é o tema aqui mesmo? Acabei de colocar aqui para vocês, ó. Está falando do trabalho, está falando da zona rural. Veja que o trabalho, ele é tão importante na sociedade, esse trabalho da zona rural é tão importante nessa idade média, que eles utilizaram o trabalho para fazer um calendário. E aí, o que eles estão colocando aqui nesse calendário? Cada mês, eles estão reforçando uma atividade, o que é mais apropriado para cada mês. Então, eu tenho o mês de janeiro, que eu vou fazer a separação das sementes, eu tenho outro mês aqui que eu vou colher, que eu vou plantar. Então, está tudo relacionado o mês com o trabalho que vai ser feito. O que a gente pode interpretar? O trabalho está aqui, todo associado com a questão do tempo. Por isso, um calendário. Aí, vamos de novo para o enunciado. O que essa questão está querendo? Com base na análise, análise do calendário, apreende-se uma concepção de tempo. Será que é um tempo romântico? Eita, não. O romantismo, ele não vem aqui na Baixa Idade Média, não. O romantismo é lá para o século XVIII. Então, a gente está fora do tempo. A gente vai e se livra aí dessa letra A. Tchau, letra A. Letra B. Será que é uma visão que é um tempo aqui cíclico, marcado pelo mito arcaico do eterno retorno? Não, esse tempo cíclico aqui é um tempo que é específico da Idade Antiga. Nós estamos na Idade Média. Tchau, letra B. Letra C. Escatológica, associada a uma visão religiosa sobre o trabalho. Escatológica seria essa noção de início e de fim dos tempos. E isso não está sendo abordado nessas imagens aqui, galera. Não temos aqui uma visão religiosa. Como é que você sabe que não tem uma visão religiosa? Tem aqui alguma mensagem de santo? Alguém com aquela partezinha da aureolazinha do anjinho? Não tem. Então, não tem elementos religiosos. Caia fora, você quer nos confundir. Tchau, letra C. Vamos agora para a letra A. D. É uma análise do calendário de concepção natural expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano. Acabou, meu gente, chegamos. Olha que legal. Veja se não está tudo bem, né? Se não bate tudo essas informações. Natural expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano. Exatamente o que a gente acabou de falar. Então, o gabarito dessa questão, letra D. Humanista, identificada pelo controle das horas de atividade por parte do trabalhador. Controle das horas, gente. Isso aqui não. Isso aqui é mais no processo o quê? No processo mais avançado da história. Lá pelo processo industrial. Então, o gabarito dessa questão é letra D. Eu fico por aqui e espero vocês na resolução da próxima questão.